Fala galera, beleza? Aqui fala carinhos e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. E bonitinho, estamos aqui em um simulador de fazer hambúrguer. Bom, na verdade isso aqui é um simulador de restaurante que faz hambúrguer. E olha só que da hora galera, aqui em cima já tem alguns ingredientes e também tem um tempo. Eu tenho dois minutos pra poder fazer um hambúrguer pra essa pessoa. E aqui tem o nosso chefe. Basicamente ele vai ensinar a gente de primeira, né, pra poder pegar o jeito. Depois ele vai embora. Então olha só, já tem aqui essa flechinha que é pra nós pegar o prato. Ó, ele tá falando com nós. Agora ele quer que a gente coloque aqui na mesa. E eu tava em cima da mesa, véi. Vai, onde? Ih, coloquei o prato no chão aqui, véi. Eita, pega! Nossa, a gente pode pegar o prato. Tá, mas o meu braço tá meio bugadinho ali, véi. Olha lá a minha skin. Minha skin tá meio bugada. Aí galera, ó, troquei de skin e agora meu bracinho arrumou. Bom, então olha só, nosso primeiro tutorial foi pegar o prato. Agora é pegar aqui o pão de hambúrguer. Pega o pão de hambúrguer e coloca no prato, né? Boa. Mano, é muito legal, muito bem feitinho. Agora é pegar aqui o... Ali no... Na plaquinha é pegar carne. Então essa carne vai tá aqui no freezer. E olha só, galera, a carne tá aqui. Tem dois tipos de carne, ó. Tem essa aqui que eu acho que é linguiça, né? E tem essa aqui. Então a gente pega essa aqui. Eu vou até pegar bastante, né? Porque depois a gente pode até comer, tá ligado? Quem nunca foi fazer um hambúrguer e acabou pegando um pedaço assim da carne, né? A gente vem aqui agora e coloca na chapa, ó. Já pode até colocar mais na chapa, ó. Coloca três. E se eu não me engano, galera, uma carne, se eu deixar aqui por muito tempo, ela pode queimar, véi. Ó, essa aqui ficou pronta. Ai, pega, pega. Peguei. Eu vou deixar essa aqui queimar pra ver o que acontece. Ó, ele tá falando que agora tem que pegar o queijo. Ah, não. Ah, ele falou que eu tenho que pegar aqui agora... Ah, é o queijo. E também o tomate. E eu tenho que cortar, véi. Ó, pega a faca. Mano, minha carne queimou, galera. Olha isso, ficou escuro. Será que dá pra comer? Meu Deus do céu, deu... Deu náusea em mim, gente. Cadê? Deu veneno, véi. Deu fome. Tá, então, olha só. Eu peguei aqui o queijo. Coloca aqui. Também peguei o tomate. Coloca aqui. Calma aí, moço. Calma aí. Já eu te dou seu hambúrguer. Agora com a faca, galera, nós podemos cortar aqui, ó, esse queijo e fazer várias fatias. Cortar meu tomate. Mano, é muito legal esse simulador, galera. Agora tem que pegar, acho que é o alface. E também... Eu peguei? Ah, como que vai? Ah, peguei, peguei. E também acho que esse aqui é pepino. Pega bastante pepininha aí, beleza? E agora é só a gente montar o nosso hambúrguer. Então, primeiramente, coloca a carne, né, igual tá ali no negocinho. Coloca a carne aí, meu filho. Agora coloca o queijo. Coloca aí, beleza? Alface. Coloquei... Opa, calma aí que não tá pronto aí, não. Coloca também aqui o tomate picado. E também depois esse aqui. Picles. Olha que bonito, véi. E agora, pra finalizar, falta o pão de hambúrguer, né, pra ir por cima. Cadê? Ó, coloca aí. Boa! Olha só que da hora. Agora vai vir aqui, ó. E dá pra ele. Porra, hein? Deixa eu terminar, ô, chefe, terminar de falar aqui, véi. Calma, chefe. Eu já sei o que eu tô fazendo. Já fiz muito hambúrguer na minha vida. Ó, esse carinha também quer aqui, galera, uma batata frita e também água. Então é só a gente vir aqui, ó, pegar água no chão, calma aí. Bota água aqui, ó. E agora a gente tem que fritar a batata, galera. Então, né, pega a batatinha aqui, bota aqui e corta a batata. Boa! Frita. Galera, isso aqui é só o tutorial. O tempo não corre. Depois vai começar a correr o tempo. Eu vou ter que fazer um hambúrguer. E, tipo, 50 segundos. 10 segundos. Cada vez vai ficando mais difícil, tá ligado? Ó, peguei aqui a batatinha. Então acho que já deu certo, né? Ele quer aqui o hambúrguer, água e batata. Agora aperta aqui. Ó, foi? Deu certo? Boa. Ah, agora tem que vir aqui na placa. Ah, ganhei dinheiro, galera! Eu fechei aqui nosso restaurante. Aí, quando a gente fecha, ele contabiliza o tanto de coisa que eu já fiz, né? E eu ganhei 15 reais. Faturante. Ah, isso aqui é... Ah, eu posso renomear o restaurante. Boa, vou colocar carne do Prey. Mano, que da hora. Então a gente vem aqui, ó. E renomeia. Beleza, renomeia o nosso restaurante. Aí eu também tenho aqui um celular. Eu posso fazer várias coisinhas. Eu posso vir pro meu restaurante. Car. Nossa, acho que é a loja de veículo. Ah, mas tá bloqueado. Eu não consigo passar, galera. Então com nossos hambúrguer que eu vender, eu posso comprar um carro. Olha que da hora. Mano, só que eu tenho só 15 reais. Eu preciso desbloquear aqui, cara. Mas, ó, deixa eu voltar aqui então pro bridge, que isso aqui é a ponte. Ah, é a ponte, ó. Então tem toda uma cidade que a gente pode estar explorando. E também... Eita, olha, tem jogo de futebol, velho. Também, galera, tem umas estrelas espalhadas pelo mapa, tá vendo? Eu queria muito poder pegar isso aqui, porque se eu pegar todas, eu começo a ganhar muito dinheiro no restaurante. Porque eu consigo meio que um restaurante de 5 estrelas. Tem uma ali no chão. Já bora pegar, já bora pegar aquela ali. Ó, então a gente vai pegar isso aqui e vai ganhar uma estrela. Olha lá, tá vendo ali no cantinho, galera? Na verdade, eu ganhei só meia estrela. Então, no caso, tem várias estrelas espalhadas pelo mapa. Então, deixa eu ver, ó. Tem aqui hot dog, loja de hot dog. Será que isso aqui também é meu? Eu posso trabalhar aqui? Não, praticamente não, ó. Tem também aqui uma restaurante e farmácia. Eu posso comprar o que na farmácia, cara? Eita, pega. Vamos ver o que dá pra comprar aqui. Ah, dá pra comprar maçã. Nossa, mais 50 reais, velho. Invisibilidade, visão noturna, agilidade. Isso aqui seria bom, hein? Fazer os hambúrguerguer muito mais rápido, tá ligado? Bom, acho que tem um lugar que eu posso ir aqui pra poder passar o tempo. Bom, acabei de ver aqui que essa flechinha tá mandando eu ir lá pra aqueles village. Opa, tem um cara aqui que vende... Ah, que é o mercado. Será que é com ele que eu tenho que falar? Ah, é aqui, ó. Não, não. A flechinha tá mandando ir pra lá. Mas será que eu posso pegar essa... Vou roubar tudo. Rouba, 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 vai, vai, vai. Bora, vai, bora. Ninguém viu, galera. Ninguém viu. Bom, deixa eu seguir essa flechinha aqui, mano, que tá mandando eu ir vim pra não sei aonde. Ah, tá vindo aqui, galera, ó. Tem que falar com esses caras. Quem que é esse maluquinho recepcionista? Ah, peraí. Isso aqui é um hotel. É aqui que eu durmo, galera. Eu vou passar a noite no hotel, véi. Então, deixa eu falar com ele aqui. E é 15 reais a noite. Meu Deus. Tá, eu vou pagar. Fazer o quê? Paguei. E olha lá o dia passando. Caraca, mano, que da hora. Eu quero ter o melhor restaurante de hambúrguer do mundo. Ih, novo dia. Ó, aí isso aqui é o mercado que nós pode compro, que nós roubamos agora de pouco, galera. Roubei umas coisas lá do mercado. Isso aí é o hotel, né, que ele tá falando. Isso aí é um negócio de hot dog. E esse aqui é a nossa hamburgueria. Ah, voltei pro hotel aqui. Bom, ele também falou assim que eu posso explorar toda a cidade. Olha, galera, que eu achei aqui um carro. Será que eu posso usar? Eita, pega. Já posso usar, véi. Mas eu não vou pegar esse carro aqui, não, porque eu quero comprar o meu, galera. Eu quero desbloquear essa loja de veículo aqui. E eu quero comprar aquela Ferrari amarela. Será que não tem como trocar a cor, não? Pior que não. Ah, deve ter, né? Mas olha só que carro lindo, galera. Eu posso até comprar uma moto só vendendo hambúrguer. Então, o que eu vou fazer, ó? Vou vir aqui no meu celular e já vou teleportar pro meu restaurante. Porque, ó, já tá de manhã e não podemos perder tempo. Então, a gente vem aqui, ó. E, opa, hein? Eita, pega. Já tem um cara aqui, véi. Calma, calma, calma. Que agora vai contabilizar o tempo, galera. Agora vai contabilizar o tempo. Deixa eu limpar aqui o meu inventário. Tá. Opa, meu filho. O que você quer? Ó, ele quer só um hambúrguer com tomate? Ai, tá. Então, vai, vai, vai. Pega aqui o hambúrguer. Pega o prato primeiro. Coloca aqui, ó. Coloca aqui. Ó, um minuto e vinte, véi. Não é dois minutos, você viu? A gente tem que cortar agora o tomate também. Pega aqui a faca. Calma aí, meu filho. Calma aí. Corta isso aqui. Boa. Pega outro pão. Agora coloca o tomate aqui. Ai, coloquei dois tomates sem querer. Tira um. Coloca. Um minuto, um minuto. Agora pega isso aqui. Boa. Aí, meu querido. Terminei seu hambúrguer de tomate. Aperta aqui o negocinho. Uhul! Ganhei dinheiro! Mano, que da hora. Tô pegando jeito, galera. Já tem aqui o novo cliente. O que será que ela vai querer, galera? Tudo bom, senhora? Tá, ela quer um pão vegetaliano, né? Um hambúrguer vegetaliano. Só vai alface, essas coisas, né? Então a gente coloca o pão aqui. Pega alface. Pega picles. Coloca alface. Calma que não tá pronto. Coloca o picles. E agora pega o pão. Facinho, né, gente? Ela não quer mais também água. Não quer nada, nenhum suco. Não quer ketchup. E prontinho! Seu hambúrguer está pronto. Toma aí. E dinheiro! Mano, eu quero 125 reais. Olha! Eu já ganhei estrela! Meu restaurante ganhou estrela! Metade de uma estrela! Vamos conseguir 120 reais aqui, né? 150. Pra poder desbloquear a loja dos veículos. Ó, ele já quer já um hambúrguer de queijo. Pega isso aqui, pega isso aqui. Bota aqui. Deixa eu pegar vários pratos, galera. Porque daí vai agilizar muito o processo, se eu não me engano, né? Cadê? É, não só dá pra pegar um prato só, véi. Então a gente pega aqui o queijo. Coloca o queijo aqui. Corta o queijo. Boa. É... Alface também não pode faltar. Bota aqui. Queijo. Arface. E mais um pãozinho. Daqui a pouco, galera, vai ficar mais difícil, véi. Vai querer... Vai ter gente que vai querer suco. Hambúrguer completo. Batata frita. Que agora tá bem de boa. Já tô com um pack, ó. Já tô com um pack de dinheiro. Ó, já tem mais um cara aqui. Parece um pirata. Abandona dele aqui, ó. Abandona dele. Muito da hora. Opa, senhor! Olha lá, já quer... Olha, mas ninguém quer uma carnezinha não, véi. Uma gostosa hambúrguer de carne, né? Tá, vamos pegar aqui o arface. Também tem que pegar tomate. Cortar o tomate no meio. Pega isso aqui. Ó, tô pegando coisa errada, véi. Pega também a mão pãozinho. Corta o tomate. Será que eu não tenho um tomate cortado, não? Ah, já tem um tomate cortado. Tá, então vem aqui, ó. Bota isso aqui. Tomate. E picles. E por fim o pão. E prontinho! Mais um hambúrguer. Já tô com um pack e 20 dinheiro. Quando eu tiver dois packs, ou mais ou menos dois packs e meio, eu vou fechar a loja e vou lá na loja de carro, véi. Eu quero desbloquear a lojinha, galera. Olha, minhas estrelinhas tá subindo mais ainda. Tá, ele quer uma carne, ele quer uma carne. Então deixa eu agora pegar aqui, ó. Vai, vai, vai. Tem que ser rápido. Pega isso aqui. Abra a porta, abre a porta. Ai, meu Deus do céu. Não posso atrasar. E eu também tenho que ficar de olho na carne pra não queimar, galera. Então vai, tem que ser rápido aqui, véi. Vai, vai. Pega o pão. A carne não pode queimar, véi. Tem que ser ágil. Boa. Ficou no ponto. Coloca a carne. Coloca o queijo. Arface. Picles. Faltou picles. Pega o picles. E mais um pão. Galera, comenta aí qual tipo de hambúrguer você gosta. Se hambúrguer mais com alface. Se hambúrguer com dois... Com dois negoção, assim, de carne. E prontinho, senhor. Tá aqui, ó. Seu hambúrguer. Esse hambúrguer aqui tá completo, galera. Olha só que delícia. Deu até vontade de comer hambúrguer, né? Foi rejeitado. Será que eu esqueci de alguma coisa? Galera, eu não prestei atenção, véi. O que aconteceu que eu não vi? Tá, ele... Ah, ele queria um su... A outra pessoa acha que queria um suco, galera. Droga, véi. Tá, toma aqui seu suco por primeiro. Eu não prestei atenção, gente. Cês viram? Tá, agora tem que ser rápido aqui, véi. Bom, gente, comenta aí se bateu aquela vontade de comer hambúrguer. Só assistindo esse vídeo aí, véi. Eu fiquei morrendo de vontade de pedir um hambúrguer agora, véi. Comer lá no McDonald's, sabe? Tá, deixa eu assar essa carne aqui, peraí. Pegar um arface. Ah, eu também gosto de hambúrguer completo. Com tomate, com queijo, alface. Menos pickles que eu não gosto de pickles, não, véi. Eu não gosto de pickles, não, galera. Deixa eu pegar essa carne aqui que já ficou pronta. Aí, tem só 50 segundos só, véi. Ai, bota aqui, bota aqui. Tem hora que não vai, véi. Tô pegando um prato errado aqui. Bota agora isso aqui. Boa. Agora ele vai dar certinho, galera, porque eu não esqueci de nada. Ai, caramba. Tô pegando um prato errado. Não pode atrasar o pedido do cliente. Coloca aqui. Refrigerantinho que ele pediu e o hambúrguer. Boa. Ah, eu acho que também não ganhei dinheiro. Ou eu ganhei dinheiro? Quando eu fiz errado, né? Eu não lembro. Opa, senhor. Pode chegar. A fila tá pouca. Mano, que da hora, véi. Tá, ele quer água. Primeiramente, vamos dar água pra ele. Só pra não esquecer que não aconteceu aquela hora. Toma aqui a água. Boa. Agora eu vou ter que pegar mais... Eu vou deixar já umas carnes já prontas aqui também, né? Pra não ter que ficar vindo aqui na coisa. Tem hora que acaba. Ainda tem que vir aqui, ó. Pegar daqui da caixa, se eu não me engano. Não sei como faz. Eita, pega. Ah, ele fala o preço dos negócios ali, véi. Então eu tenho que ir no mercado comprar as coisas, sabe? Ai, eu tenho quase segundos só, véi. Tô enrolando, tô enrolando. Vai, vai, vai. Monta isso aqui, monta isso aqui. Tá, eu tenho queijo. Eu tenho arface, beleza. Calma, calma, calma. 30 segundos. 30 segundos pra montar o hambúrguer. Pega. Pera que vai dar tempo, véi. Não posso montar errado. 20 segundos. 20 segundos. Montei meu fio. Boa, deu tempo, fi. E prontinho. Caramba, galera. Já tô com quantos packs aqui de dinheiro? Quase dois packs, ó. Deixa eu já pegar umas carnes aqui, já deixar meio pré-assada. Só tomar cuidado pra não queimar, né? Ó, já tem outro cara aqui. Já tá com um minuto, ó. Pera, pera. Boa, já estamos com três carnes assadas aqui, beleza? O negócio é correria, galera. Pega dois pão. Vai, faltou o queijo. Corta o queijo, corta o queijo. Boa, boa. Cortei o tomate também. Aí, coloco o queijo aqui. O bom é que o queijo, quando eu corto, ó, dá vários queijos, sabe? Pega o arface. E também, como eu tava dizendo pra vocês, galera, tem hora que eu vou pegar aqui as coisas, né, o alface. Vai acabar o alface. E eu vou ter que ir lá nos mercadinhos comprar arface, comprar as coisas, sabe? Ah, meu Deus do céu. Tá atrasado, tá atrasado aqui o negócio. Toma aqui. Eu coloquei o pão? Eu não sei se coloquei o pão, não. Tá, eu vou apertar o play. Ai, eu esqueci, galera, de colocar o pão, velho. Perdi dinheiro. E meu restaurante tá perdendo estrela. Eu tô fazendo o negócio errado, gente. Eu não tô prestando atenção. Eu quero conseguir dois packs aqui e aí eu vou fechar minha loja, velho. Eu vou fechar minha loja só pra me dar uma explorada. Beleza? Mais um lanche saindo aqui no capricho. Calma aí. Pega aqui o picris. Coloca aqui. E agora só falta colocar o pão. Cara, eu esqueci de colocar o pão, gente. Como que eu esqueci uma coisa dessa, tá ligado? Tá, ele não quer suco, não quer nada. Só o lanche mesmo. Tá. Ah, boa. Dois packs. Eu acho que eu já vou fechar meu restaurante aqui. Senhor, tamo fechado. Tamo fechado. Calma aí. Eu vou fechar aqui. Ah, foi embora. Foi embora. Beleza. Galera, já tá ficando de noite já também, ó. Então já bora lá no restaurante. No restaurante não. No hotel, dormir. Mas antes, bora passar aqui na loja de veículo. Será que eu consigo desbloquear ela, velho? Ó, tem uma estrela bem aqui, mano. Eu queria pegar muito essa estrela. Tá. É 128. Boa. Compramos e gastei todo meu dinheiro, velho. Tá. Olha essa motona, velho. Que da hora. Olha. Mano, eu posso comprar, tipo, pegar do nada assim, velho? Acho que não, né? Eu não tenho que falar com o cara aqui, ó. Galera, agora que eu vi aqui, ó. Ele falou assim que como eu sou VIP, eu posso pegar qualquer carro a qualquer momento. Então eu não preciso comprar a Ferrari. A Ferrari eu já posso pegar, tá ligado? Será que é um carro meio que alugado? Mano, deixa eu já testar essa Ferrari usando aqui, velho. Aê, meu querido. Vem o tempo na vida. Uhul. Cadê? Cadê o hotel que eu quero dormir, velho? Se bem que eu... Ah, o hotel é 15 reais, velho. Eu não tenho dinheiro. Eu tenho uma Ferrari, mas não tenho dinheiro pra dormir. Tá, vamos lá dar uma choradinha no hotel lá, velho. Quem sabe eles deixam eu dormir lá, né, galera? Ah, achei o hotel aqui, galera. 15 reais, velho. E eu não tenho dinheiro, cara. Bom, com esse dinheiro aqui, eu acho que eu consigo comprar pelo menos algumas coisinhas pro meu restaurante. Deixa eu ver aqui, dá pra comprar. Ah, não sei se dá pra comprar. Eu compro aqui peixe, ó. O dinheiro. Compro carne. Olha, vou comprar aqui algumas coisas. Comprar aqui. Ah, comprei. Comprei água, velho. Comprei água sendo que eu posso pegar lá do meu restaurante pra beber de graça. Que negócio que é esse? Ah, aqui, ó. A gente compra sim, ó. A gente vem aqui e compra mais tomate pra colocar na loja. Ah, eu gastei todo meu dinheiro. Mas bom, agora que eu liberei aqui a loja de carro, basicamente podemos usar qualquer carrinho. E será que meu restaurante funciona mesmo de noite? Deixa eu ver. Agora vai ser restaurante 24 horas. Ah, não dá pra abrir agora, galera. Tem que esperar mesmo ficar de dia. Mas bom, gente. Comenta aí se você quer que eu consiga 5 estrelas do meu restaurante. Se eu não me engano, a gente pode até abrir outros restaurantes em outro lugar, porque a cidade é gigantesca. Mas eu gostei muito desse simulador de restaurante, cara. Dá pra gente brincar aqui e fazer muitas coisas. Mas então é isso, galera. Deixa muito like aí se você gostou. Se inscreva no canal. Até o próximo vídeo. Tchau!